E nós hoje vamos a mais um episódio da nossa série de modo carreira com o Mónaco, malta. Nós hoje vamos tentar contratar então um defesa direito. Sim, eu entro já assim a matar, a dizer qual é o foco principal deste episódio. Porquê? Porque vocês disseram muitas, muitas, muitas sugestões no último episódio. Pedro, tu tens de contratar o Bellerino. Tens de contratar o Bellerino. Eu recebi tantas sugestões, não foi só do Bellerino, atenção, foi demais. Mas o Bellerino foi o mais sugestivo que eu vi e melhor para a nossa equipe. Portanto, eu acho que o Bellerino encaixava-se perfeitamente no nosso plantel. Uma vez também é um rapaz muito novo, é muito jovem e tem uma margem de progressão enorme, enorme, enorme. Ele evolui bastante, portanto, eu também recomendo que vocês comprem o Bellerino para a vossa equipa. Hector Bellerino, vídeo de exames do Arsenal, ele está com 81 e vale 21 milhões. Porém, o Arsenal pode-me pedir mais por ele, não é? Eu não sei se ele tem cláusula, mas nós vamos já ver isso, ok, malta? Portanto, vamos tentar contratar o Bellerino. Nós precisamos imenso de um defesa direito. Uma vez que o nosso CDB foi contratado por outra equipa, conseguiram bater a cláusula de rescisão e, portanto, ficámos sem o nosso CDB, sem nada a fazer, porque ele tinha a cláusula. Pronto. Portanto, malta, vamos então aqui ao Hector Bellerino, ok? Vamos abordar para comprar. Terá de fazer uma oferta entre 28 milhões e 42, para poder fechar no negócio, porque ele não tem cláusula de rescisão. Vamos abordar para comprar. Vamos ver. Ih, é brutal. Que face brutal, malta. Muito bom. Está muito bem feito. Vamos lá, malta. Vamos ver se conseguimos, então, contratar o Bellerino. Temos 41 milhões, malta, para gastar. Vamos lá. Ok. Oi, parei. Eu quero é passar isto à frente. Ok, troca de jogadores, oferecer verba de transferência. É assim, para troca de jogadores, eu não tenho aqui nenhum para trocar. Estão a ver, eu tenho aqui o Congolo, o Jorge, mas o resto não tenho assim ninguém. Portanto, eu não vou fazê-lo. Vou mesmo oferecer uma verba de transferência e vamos então meter aqui, uma vez que ele dá 21 milhões, vamos meter aqui, sei lá, 25 milhões. Vamos ver se eles aceitam assim. Bora lá. Sobre meter proposta. Estamos dispostos a oferecer-lhe 25 milhões por Bellerino. Vai lá, por favor. Vai lá, vai lá. Aceita, por favor. Eu queria passar isto à frente. 35 milhões. Mas vai ter de ser, malta. Eu acho que estes 35 milhões vão ser bem investidos. Para ser sincero, eu acho que vai valer a pena. Eu acho que sim. Eu acho que vai valer a pena. 35 milhões por Bellerino vale a pena, malta. Porquê? Porque depois nós, em Janeiro, poderemos vender alguém. Ok. Quero-vos mostrar que o Berne Munique, eu acho que já tinha metido. Ok. Chegou a acordo com o Arsenal. Vamos negociar. Eu acho que já vos tinha mostrado no último episódio que o Berne Munique enviou mais uma proposta por Lemar. Malta, as equipas querem o Lemar a todo o custo. Eu não sei. Muitos de vocês têm dito para vender o Lemar. Muitos de vocês têm dito não. Portanto, eu vou aguardar. Ok. Não vou já vender o Lemar. Obrigado por nos receber. Vamos começar por falar acerca do seu papel no plantel. Ok. Vai ser titularíssimo, amigo. Amigo, vai ser titularíssimo. Claro que sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Come on. Eu quero contratar Bellerino para a nossa equipa. Come on. Bora lá. Tem de ser. Tem de ser. Vá. Bellerino, retreat. Retreat. Eu quero estar aqui no plantel. É o que eu quero. Ok. Vamos negociar o contrato. Come on. Bora lá. Malta, isto é tudo muito bonito. Mas depois... Dois anos, três anos. Três anos de contrato. Gostaríamos de adquirir por um contrato de três anos. Vamos ver. Eu acho que ele aceita. Bora lá. Vai lá. Vai lá. Come on. Sim. Eu quero seguir. Vai lá. Come on. Bellerino. Tens de ser nosso. Tens de ser nosso. Bora lá. E agora tu é com medo do salário, malta. Eu agora tu é com medo do salário. Ignorar cláusula de rescisão. Eu não quero cláusula de rescisão. Ai já. Ok. Continuando. Pretendemos uma cláusula de rescisão de 60 milhões em nosso segundo. Concorda com isso? Ai. Malta. Ele quer cláusula. Isto não... Pronto. Lá terá de sair, não é, malta? Epá. É pronto. Mesmo que nós depois... Mesmo que o Bellerino saia do clube, nós ficamos a ganhar 60 milhões. É verdade. É verdade. Mas... Epá. Eu não queria nada que o Bellerino saísse. Entendem? Não queria nada. Porque qualquer clube consegue bater os 60 milhões, assim, dos grandes. Ora bem. Eu não sei quanto é que está... Não sei quanto é que os outros clubes... Mas não sei. É que ele não diz aqui nenhuma sugestão de salário. Entendem, malta? Ah, diz ali. Salário atual de 91 milhões. Diz ali. 91 milhões de nada. 91 mil euros. Diz ali. Diz ali no coiso. Portanto, ele, claro, que vai para os 120 mil, 110 mil. Sem certeza absoluta. Custos adicionais. Prémio de assinatura. Não sei quanto é que é de meter. Meio milhão? Quase que fica a zeros. Não sei, malta. Será? Que ele aceita assim? Não sei. O prémio de assinatura é que eu não sei. 120 mil é bom de salário. Pronto. Fica assim, malta. Temos o Bellerino. Ok. Bellerino, bem-vindo à equipa. A única coisa que não me agradou foi ele ter cláusula de rescisão. É o que não me agrada, malta. Ok? É o que não me agrada. E podem ver aqui que o Bernardo Monique enviou-me uma proposta pelo Lemar de 59 milhões. Aqui o Manchester United de 57 milhões e o Barcelona chegou a ter 73 milhões na mesa para levar o Lemar. Ok? É assim. Não sei. Eu não vou agora... Ok? Eu não vou mesmo dar resposta por Lemar porque eu preciso de Lemar e quero Lemar. Ok? Portanto. Fica assim. Ok? Eu não vou vender Lemar para já. Em janeiro pode ser que eu venda Lemar. Por enquanto não vou vender Lemar. E temos então Bellerino na equipa. Bem-vindo, amigo. Vais nos fazer muita, muita falta, malta. Temos aqui uma proposta dos Spurs. Dos Spurs. Do Tottenham. 35 milhões por clique. Glick tem 29 anos e 85 de overall. É verdade que nós também podemos vendê-lo e contratar um Defesa Central melhor. Mais jovem. É verdade. Digo nos comentários se aceitam ou não esta proposta. Fica ao vosso critério. Ok? Também era engraçado nós contratarmos um Defesa Central. Mas atenção. Com 35 milhões também não sei bem se conseguimos contratar assim um jogador muito, muito bom. Não sei. Malta. Eu acho que é melhor aguardarmos então por janeiro. Não vamos fazer mais contratações. Não sei. Digam nos comentários. Ok, malta. Nós temos 4 milhões de transferência. Não é muito. Mas todos os jogadores que temos contratado é por compra e não por empréstimo. Que é muito bom. Bem-vindo então, Bellerino. E vamos então ao nosso jogo contra o Mets. Ok, malta? Portanto, Bellerino vai entrar já no 11 inicial. Porque com golo. Ok? A Mane sai. Vem para aqui o Guézal. Muitos de vocês têm dito. Pedro, mete o Guézal. E eu vou fazer isso. Ok, malta? Portanto, hoje o Rony Lopes irá ser substituído pelo Guézal. Ok, malta? Portanto, sem mais demoras. Vamos à próxima jornada. E vamos jogar com equipamento. Pode ser o branco. Que ainda não joguei com o branco. Penso eu. E vamos embora. Lendário. 6 minutos. Está o céu limpo. Siga jogo. Bellerino na imagem. A aquecer. É estranho do menino. Bem-vindo, Bellerino. Foi uma grande contratação. Foi uma grande, grande contratação, malta. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora lá, malta. Metz contra Monaco. Vai ser um jogo fora. No último encontro, nas últimas duas jornadas, ganhámos 4 a 1. Autoluz. E depois perdemos com o Dijon. Pontos. Porque ficou um igual. Ok. Perdemos pontos. Devíamos ter ganho, é verdade. Mas perdemos. Malta. Vamos embora. Sem mais demoras. Falcão na imagem. Excelente quadro. Mosaico. Aqui no estádio. Então. Do Metz. Vamos ver, malta. Como é que isto vai correr. É a estreia de Bellerino. Aqui está a estreia de jogador. Jovem espanhol. Não valeu 35 milhões. Valeu mais. Valeu mais. Não valeu 35 milhões, não foi? Valeu. Valeu 35 milhões. Ele é que valia. Ele é que valia menos. E o Arsenal pediu mais. Só não me agradou. Foi a cláusula, malta. Porque depois, tal como foi embora ao CDB. Pode ir embora ao Bellerino. Por isso é que eu não gosto de jogadores com cláusula. Mas pronto. Malta. Pode ser que ele não se vá embora tão rápido. Ok? Vamos torcer para que não. Aí está. Bora lá. Mete a bola para o Bellerino. Vamos ver. Olha o Bellerino com a bola. Meu Deus. Ele corre tanto. Ele corre tanto. Olha o nosso Bellerino. Foi uma excelente contratação. Sim, senhor. Concordo. Não pode ser, Fabinho. Não pode ser. Olha agora. Cuidado. Já começa. É. Ponta pé de baliza. Não sei como. Bellerino com a bola. Cruzou. Ui. Ai, 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 ai. Corta. Um corte. João Moutinho. Fabinho. Outra bem. Chutou. Para a defesa. Que enorme defesa do guarda-redes. Isso. Bem ganha. Sobe. Calma. Lemar. Passou. Lemar. Grande. Grande. Lemar. É por isto que os clubes querem. É por isto. Anda, Lemar. Pode fazer. Lemar. Está aí. Lemar. 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 Era agora o golo. Era agora. Já estava na altura de marcarmos. Estava quase. Olha agora. Pode cruzar. O que é que vai fazer? Cruzamento. Oh, bom corte. Tiras, João Moutinho. Oh, o que é isto? O que é que anda aqui? Ah, mentira. Mentira. E bem, pessoal. Final da primeira parte. Está 0 a 0. E por pouco. Eu não sofri golo. Agora, nos instantes finais. Por pouco. Por muita sorte nós tivemos. Mas nós estamos a dominar o jogo. Atenção, ok? Se nós viermos aqui aos facos do encontro. 57% de posse de bola. E 4 a 3 para remates. É assim. Agora estamos a jogar muito melhor. Mas, malta. Isto agora é que vai aquecer. Porque eu vou meter o Balde de Ao, ok? E o Guézal pelo Roni Lopes, ok? E vou meter ainda o Tillmans, ok? Por Fabinho. Vamos embora então à segunda parte. Bora. Siga o jogo. É para Guézal. Aí vem Guézal. Ui. Guézal. Cruzamento. Oh. Que grande defesa. Guézal é bom. Guézal é bom. Guézal é bom. Sim, senhor. O homem corre. O homem corre. Mete para a Belerine. O que é que faz, Belerine? Bem jogado. Como é que é possível? Como assim? Como assim, malta? Um passo para o Falcão. Mete. E aí. Do outro lado. Ai, ai, ai. Calma. Chapéu. Oh. Ai. Que grande lindo. Lindo. Era lindo. Era lindo este chapéu. Era lindo. Era lindo. Ai, eu tenho tantos. Eu não tenho linha de passo. Eu não tenho linha de passo, malta. É que eu não tenho linha de passo. Eles são tantos. Estão a defender tanto. que eu não consigo passar. Estão a perceber? Estão a perceber? É o quê? Acaba assim? Como é que acaba assim? Não pode acabar assim, senhor árbitro. Pessoal, final do jogo. Final dos 90 minutos. Não consegui. Ataquei tanto, malta. Ataquei tanto. Não consegui, malta. Não consegui. Infelizmente, não consegui. Ficou, então, 0 a 0. Sobe a pouco. Sobe a muito pouco, meu. Rematei tanto. 9 remates contra 4. Epá, dominámos o jogo. Eles na segunda parte não tiveram muitas oportunidades ou nenhumas. E descemos, então, para 5º lugar. Vejam bem como é que está a tabela classificativa. Nós temos 5 pontos e o PSG tem 9 pontos, ok? Por 4 pontos, já estamos no 1º lugar. O que não é nada bom. Não é nada saudável. Ora bem, o próximo jogo é contra o 3º lugar, contra o Marsella. Portanto, nós vamos avançar, ok? Proposta por Gemerson. 22 milhões. Também não vou aceitar. Eu preciso do Gemerson. Eu não posso vender mais ninguém, pessoal. Não posso vender mais ninguém agora. Não estou interessado nisso. Vamos, então, ao último jogo deste episódio contra o Marsella. Uma das melhores equipas também de França. Ok. Vamos embora sem mais demoras. E equipamentos principais para mim. E para ele é o secundário. Também bastante bonito. Vamos embora, então. Aqui há a gestão de equipa. E eu vou meter o balde ideal pelo Robert Tic. Vamos embora, malta, jogar em contra. Vamos lá, malta. Mais uma jornada aqui para o Campeonato Francês. Desta vez contra o Marsella. A única diferença é que é em nossa casa. Ok? É em nossa casa desta vez. Portanto, vamos embora. Jogar mais uma jornada. Malta, eu estou um bocadinho doente. Eu estou muito constipado. E, portanto, a minha voz está um bocadinho rouca. E tusse muita vez. Mas isto vai passar, ok? Portanto, vamos embora sem mais demoras. Este grande jogo. O Marsella está em 6º lugar. Nós estamos em 10º agora. Porque há equipas que já têm um jogo a mais de surpresa. Bem, vamos então, malta, jogar em contra sem mais demoras. Vamos embora, sem medos, contra o Marsella. Rola a bola agora. Siga o jogo. João Moutinho. Bem jogado. Calma. Isso, lindo. Jorge Cruzamento. Está lá dentro. Não está. Como é possível? Como é que o Mandanda defende isto? Como? Não. Tira isso daí. Tira isso daí. Olha o Marsella. O que é que faz? Bem jogado. Que sorte agora também da minha parte. Tem-me jogo. Tem-me jogo. Bem jogado. Excelente jogada. Excelente. O que é que eu disse? Só a Bellerine. Mete. Chutou. Oh! Por pouco. Por pouco não deu em golo. Bora lá, malta. Bora lá, malta. Isto tem que dar golo. Vamos lá. Melo cruzamento. Oh! E que era golo? Se não tivesse lá o defesa. Se não tivesse lá o de... Olha agora. Agora é que é sério. Agora é que é sério, malta. Cuidado. Pode ser perigoso. Muito bem. Isso. Pau. Deixa o topo. Para a defesa de Mantanda novamente. E bem, pessoal. Final da primeira parte. Nós estamos a dominar isto. Mas hoje, hoje, eu não consigo marcar golos, malta. Não consigo. O que é que se passa? O Rony Lopes está muito... Está muito parado. Não se vê no jogo. Portanto, o Pavão vai entrar pelo Rony Lopes. E Tillmans vai entrar por Fabinho. Vamos então à segunda parte. Ui! Bom corte. Lindo. Vamos. Vem, Belarino. Sobe, Belarino. Sobe. Belarino a subir. Belarino a subir. Belarino a subir. Espetacular. Alguém que entre. Chutou. Está lá dentro. Mônaco. Bem jogado, malta. 1 a 0. Lindo. 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 Eu vi o Belarino a subir. E fui só meter nas costas. Malta. Está lá dentro. Belarino aqui a fazer. A dar frutos. Aliás. A dar frutos. Mantanda que está a defender muito neste jogo. Muito bem jogado, Belarino. Bem jogado. E está lá dentro, malta. 1 a 0. Marcelo não desiste. Insiste. Tira bem. Calma. Mete. É para bala de ideal. Vamos embora. Ele não tapanha. Ele não tapanha. Ele não tapanha. Oh. Fácil demais. Gaita. Maldir. Diao. Bem jogado, malta. Bem jogado. Ninguém apanha este menino. Ninguém apanha este menino. Nem pensem. Partiu. Defesa. Eu acho que ele ficou sem um rinho. Eu acho que sim. Eu acho que partiu todo. Bem jogado. Bem jogado, malta. Merece a repetição aqui. Merece a repetição. Vejam bem. Oi. Nem sabe. Nem sabe para onde é que ela foi. Bem jogado, malta. 2 a 0. O Marcelo ainda não fez nada esta segunda parte. Ui, ui. Pedro, o texto está calado. O que é isto? O que é isto? O primeiro remate na segunda parte marca um golo. Cuidado. Ui. Não pode. Ei, não pode. Por que isto é possível? Epá, não. A sério. A ganhar 2 a 0. Fui-me deixar empatar. A ganhar 2 a 0. Fui-me deixar empatar, malta. Como assim? Como assim? Isso. Não, não. Eu vou ganhar isto. Eu vou ganhar isto. Eu vou ganhar isto. Vamos embora. Valde de alma, meu. Bora. Logo assim. Logo assim. Toma. Vamos embora ganhar isto, meu. Vamos embora. Vamos embora. A equipa do Marcelo está muito subida. Eles querem ganhar isto de todo o custo. Vamos embora, malta. Cuidado. Bem, Belarinda. Cortar. Diz cá embaixo. Isso. Calma. Ai, ai, ai. E bem, pessoal. Final. Final dos 90 minutos. Ganhamos. Conseguimos aqui os 3 pontinhos, meu. Bem jogado. Custou. Custou. Mas foi. Custou, mas foi, malta. Custou, mas foi. Conseguimos aqui então os 3 pontinhos. Balde de Al. Deu-nos então o terceiro golo e também o segundo. E o primeiro marcou a Lemar. Bem jogado. Em nossa casa. Mandamos nós. O Marcelo tem uma boa equipe, é verdade. Mas conseguimos então aqui hoje os 3 pontinhos. Foi bem jogado da nossa parte. Gostei muito, ok? Gostei muito da exibição porque nós dominámos. 17 remates contra 5. Vejam bem. Portanto, a vitória foi mais que justa. Portanto, pessoal. A janela de transferências está quase, quase a terminar, ok? O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Bora deixar o likezinho. Não custa nada. Ajuda muito. E vem aí a Champions Cup. É verdade. A Liga dos Campeões. Vem aí no próximo episódio. Fiquem bem. Joguem muito. E tchau. 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 Tchau.